Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Se vocês querem mais, who's our family aqui no canal, beleza? Então, se vocês querem mandar, arrebentem o botão de like aí embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? Se quiserem alguns temas, mano, sei lá, um tema de Ben 10, tema de Naruto Qualquer tema, mano, deixem nos comentários o tema, mano Que eu posso pensar em alguns temas, os temas mais votados Posso pegar e fazer, beleza, mano? Deixem sugestões de temas aí embaixo, beleza, galera? Então, velho, deixem seu like também E lembrando que daqui a uma hora temos Boruto, depois temos Pokémon, demorou, galera? Então, eu espero que vocês curtam Quem tá ansioso pra ver o Boruto de hoje, mano? Quero ver, deixar o like, mano Quero ver, deixar o like, o Boruto só vai sair, mano Ó, vamos lá com a cor Boruto sai mais cedo, deixa eu ter que pegar 3 mil likes em uma hora, demorou, galera? Então, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Nossa, mãe, acho que eu perdi o sonho Nossa, são 6h49 da manhã, meu Deus do céu Ah, e agora o que eu faço? Vou pegar minha mamadeira e vou ali no banheiro Tô com vontade de ir no banheiro Mas meu pai nunca deixou eu sair desse quarto, meu Deus do céu Ah, eu tenho que entender por que meu pai me deu uma guitarra e um microfone de presente Ah, mas tá Meu pai fala que eu não posso sair do meu quarto Mas eu preciso ir no banheiro Ai, meu Deus do céu Eu tenho que ir no banheiro Mas eu vim e descobri o que acontece nessa pizzaria à noite, né? Meu pai nunca deixou eu sair daqui, meu Deus Ele até feia essa porta aqui pra mim não passar dela Mas eu preciso ir no banheiro Ai, meu Deus do céu Eu vou fazer xixi na calça Não, 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 não Eu preciso ir lá Ai, meu Deus, tem uns corpos aqui, meu Deus Ah, isso deve ser decoração de Halloween, né? Certeza, da pizzaria, né? Ai, meu Deus do céu Tá Deixa eu ir no banheiro Ai, meu Deus do céu O monstro, meu Deus do céu O monstro, não Tem um monstro no banheiro O que o senhor está fazendo aqui? Pai, tem um monstro no banheiro, pai Eu tô com medo, vai lá O que o senhor está fazendo aqui? Ah, pai, eu queria ir no banheiro, só Dá a mão, volta aqui, vem Não, não, não Vem Vem pro quarto de novo Não, pai Por que tem um monstro no banheiro da pizzaria? Não é um monstro Ai, meu Deus do céu Para É um monstro, sim Ele tem um animatronic Hã? É um animatronic Mas por que ele tá no banheiro? Ai, eu preciso ir no banheiro Ai, meu Deus, pai Para, para, para Deixa eu ir no banheiro Meu Deus do céu Tem um monstro no banheiro Eu tô com muito medo disso Mas Quando você sair A gente tem que conversar, hein Ai, meu Deus do céu Tá bom, pai Tive que quebrar a pivada Até Que foi, pai? É porque eu não aguento Quando eu, tipo, fico em beco assim Eu dou susto nas pessoas Ai, pai Você não tem esse sentimento ainda? Que sentimento? Por que você me deu um susto, pai? Você gosta de fazer isso? Aqui fora a gente tem um objetivo Você não entende ainda Ai, que objetivo Você tá me escondendo em alguma coisa Eu vou andar pela pizzaria Eu vou andar Não, 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 não Você volta pro seu quarto, mocinho Não, você tá me escondendo em alguma coisa Eu vou andar pela p... Não, 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 não Meu Deus do céu, pai Que que é tudo isso? Ai, meu Deus Quanto monstro, meu Deus do céu, pai Não, 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 volta, volta Ah, não Quanto... Ai, meu Deus do céu O monstro caiu dentro do Superman Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, pai Então... Não, não, esse ali é o Balungai Esse aqui, ó Não, não, para, para Ai, pai Então é isso que você sempre me escondeu Por isso você nunca deixou eu sair do meu quarto, né Até a mamãe tá ali, pai Ai, ai, ai Mãe É a Chica, a mãe é Chica Mãe Fala comigo Ela não vai falar com você agora Ela não tá acesa agora Ai, ela tá Assustando as pessoas Meu Deus Por que que você faz isso com as pessoas, pai? Olha isso Olha quantas de batonha aqui, meu Deus do céu Filho, você não entende ainda Você não pode entender ainda Não, não, pai Vocês são do mal Eu não acredito nisso, pai Vocês são do mal Eu não acredito nisso Para, filho Para, para, para Eu vou voltar pro meu quarto Meu pai é do mal Isso, volta pro seu quarto O senhor está de castigo Não, não vou ficar de castigo Você é do mal, pai Eu não vou te obedecer mais Agora Por quarto Não vou obedecer mais Ai, meu Deus do céu Mas irmão do pai Meu Deus do céu Para, para Isso aí é só o Fento e o marionete Vem, vem pra cá Vem Não, não vou, pai Não vou Vem que eu vou Dá a mão aqui pro pai Vem Não, não Você não é mais meu pai Como eu não sou seu pai? Você é o Freddy Não, pai Eu não vou assustar essas pessoas mais igual a você Faz as coisas que você faz Eu não acredito nisso Vai ser seu destino, filho Não, pai Eu sou do bem Eu não quero ser do mal igual a vocês É seu destino E pronto Não, não é meu destino não Meu destino é ficar tomando mamadeira aqui Suavão Quarto Tomando minha mamadeira, pai Tô assustado Senhor Freddy Wolf Volta pro seu quarto Que droga Tá, vai lá assustar as pessoas então, pai Meu Deus do céu Meu pai assustou as pessoas Eu nunca vi isso Tá, eu tenho que tomar alguma providência Tá, eu vou pegar minha guitarrinha aqui, ó Minha guitarrinha E vou lá matar eles todos Não quero saber Eu tenho que matar eles Vou pegar o microfone também do meu pai E vou jogar fora também Vou pegar tudo do meu pai e vou jogar fora Ah Nunca Nunca vi isso Assustar as pessoas desse jeito Ah, tá Tenho que ir lá Tenho que ir lá Vai ser a minha missão agora Acabar com essa pizzaria Por que que é isso? Nunca vi isso Ficar assustando as pessoas Ah, então é isso que meu pai faz de madrugada, né Ai, cadê meu pai? Cadê meu pai? Ele não vai me ver Eu tenho que acabar com todos esses negócios Todos esses esqueletos Eu tenho que acabar com tudo Quebra, quebra Ai, mas meu Deus, pai Por que que você me assustou? Desculpa, filho Desculpa, pensei que era o guarda Desculpa, filho Que guarda, pai? Tem um guarda aqui também que vocês assustam? Ah, não Não, não, não Não, não, não Isso não é possível Não tá acontecendo isso comigo Não, 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 não Esse lugar aqui é protegido Entenda, filho Você não pode fazer essas coisas ainda Protegido por que, pai? Olha isso Olha esse cara aqui, pai Ele não se mexe Olha isso Esse aqui é o Balongai Uma hora ele se mexe Não é o horário dele agora Ah, e esse daqui é quem? Esse aqui? É Esse aqui é o Phantom Phantom Marionette Ah, e esse? Esse aqui é o Cold Não, não Esse aqui não é o Cold Esse aqui é o Joey Ai, e esse daqui feião? É o Golden Golden Freddy Ai, esse parece o Slenderman Peraí, peraí Você nunca conheceu o seu tio, né? Ele é meu tio? Sim, é seu tio esse aqui Tio? Você também assusta as pessoas, tio? Tio? Com licença, não é meu horário ainda Ai, tá bom Meu Deus Como assim horário? Tem horário pra assustar as pessoas, pai? Sim Esse aqui é o Marionette Pode chamar de Puppet também Ai, e esse é o Ryanette? Como é que dá muito medo, pai? É a Mangly Mangly Ai, e esse pinguim, pai? Não conta pra tua mãe que eu tava falando com a Mangly, tá? Tá, esse aqui Esse aqui é o Cold Esse aqui é o Cold Ai, pai Ele dá muito medo, pai Olha isso Para Ele não é pra te dar de medo Você é um Freddy Você é o melhor de todos Não, pai Eu não vou ser igual você Eu vou ser do bem Não, não, não Você vai ser que nem eu e pronto Eu não vou assustar as pessoas na pitearia Vai Vem cá Esse aqui Esse aqui Você sabe quem que é? Ai, eu não sei Esse aqui é o Wither the Bonnie Esse aqui é o Bonnie Ai, é a Bonnie? Meu Deus Falta, pai Briggs Vocês já mataram alguém aqui? Hum? Não Se eu te contar que sim Você vai ficar muito assustado? Ai, eu vou Pai Briggs Por isso você nunca me contou esses negócios da pizzaria Por isso você nunca deixou sair do meu quarto Você é uma criança ainda Não, eu tô muito Ó, eu tô muito bravo com você, pai Olha o que eu vou fazer com o seu microfone Aqui dentro é o Fox Aqui, ó Só que o Fox Eu não gosto muito dele Ai, meu Deus do céu Eu quero olhar a cara dele, pai Ai, eu não quero mais morar nessa pizzaria, não Eu também me mudando, pai Filho, vem cá Filho, vem cá Vem cá Não, não, não Olha pra cara desse aqui Ai, por que ele tá jogando o Filipe? Olha pra cara dele Ai, não quero mais olhar nisso, não, pai Tá vendo, filho? Então, ó Tem que tomar cuidado A cara dele tá assim por causa que um humano atacou ele, entendeu? Mas é culpa de vocês isso Não, a gente tá protegendo o lugar aqui Não, 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 pai Isso é muito errado Eu não vou assistir que nem você Eu vou assistir do bem Vai ficar com a gente, sim, senhor Não, olha o que eu vou fazer com o seu microfone Que você gosta de cantar Não, 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 não Olha o que eu vou fazer Vou jogar Ai, eu tô bom Ai, é o mesmo monstro Vou jogar na privada seu microfone também Não, 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 não Joguei Não Não, seu microfone tá na privada Ah, não Não, você quer que eu faça esse negócio? Eu odeio vocês, pai Eu não quero mais morar aqui Você vai ficar de castigo pra sempre Não, eu não vou ficar de castigo Eu odeio vocês Eu odeio a mamãe Mamãe nem fala comigo Você nem fala comigo Ninguém mais fala comigo Eu não quero mais Vem cá, vem cá Vem cá que eu vou tirar alguma coisa do teu quarto Vem cá Não, 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 não Não, pai, não, não, pai Vem, vem, vem Vem cá agora Não, 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 não Vem cá Tá vendo seu patinho? Não, não, patinho não, pai Não, não Patinho Não, patinho não Era meu brinquedo preferido Meu patinho Esse aqui Esse aqui, tá vendo? Não, 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 pai Não, pai, não, pai Não, pai, não, pai Não Então toma cuidado, hein Pelo menos eu tenho um esquilinho ainda Esquilinho? Não, 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 não Pelo menos E é pra prender Que o senhor tem que me obedecer Eu não vou Ele tirou tudo de mim Quer saber? Eu vou quebrar tudo Não, não, não Não posso deixar isso acontecer comigo Não posso deixar isso acontecer comigo Ele pegou minhas coisas Eu vou expulgar tudo nessa pizzaria A partir de hoje eu odeio, meu pai Eu odeio Eu não quero mais saber Ele quebrou todos os meus negócios Tudo ele quebrou Ai, meu Deus do céu Cadê? Ai, não, 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 não Calma Eu tenho que acabar com essa pizzaria toda Ai, meu Deus do céu O que tá acontecendo aqui? Parece que eles estão se mexendo Parece que tá acontecendo alguma coisa Ai, meu Deus Cadê meu pai? Cadê? O meu pai tá paradão ali Ai, ele não pode ver Ai, ele não pode saber que eu odeio ele Então eu tenho que Tenho que Com calma, com calma Com calma Não é meu horário Não é meu horário Hã? Quem que tá? Quem que tá falhando? Meu Deus do céu Eu não sei o que tá acontecendo Ai, meu Deus do céu O que é esse cara que ele tá conversando? Meu Deus Meu quarto Não é meu horário Não, não, não Pai, pai Ele tá me matando Pai, pai, pai Não é meu horário, filho Volta pro quarto Pai, não Pai, não Pai, não Não Pai, você não me protegeu, pai Não era meu horário Você não me protegeu, pai Por que, cara? Você tem que ter protegido eu Ai, galera, mano Ficou muito massa essa morte, galera Ficou muito igual o do jogo Five Nights Tipo, meio que O Trevor Você não viu, né? Mas, mano, a minha tela começou a escurecer Tá ligado? Foi igualzinho o jogo, mano Ficou muito massa Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Desse Who's Our Family, beleza? Então, se você quiser Deixa o like por aí embaixo Porque é muito importante mesmo Dá uma posta no canal do Trevor Porque é muito importante Se inscreve lá Que é nóis Beleza, galerinha? Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixe um like Me segue no Twitter No Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí Valeu, falou e tchau!